Eu vivi dentro de um calabouço Aprisionado sem poder sair Para mim era o fim do mundo A vontade era sair dali O inimigo que fez de tudo Pra minha vida acabar Mas apareceu um homem Que estendeu a mão para me ajudar Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu O meu coração batia forte Como quem diz É o fim Pensei tudo está perdido Não aparece um amigo Que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando Dizerem-me assim Não tem mais Não tem mais Eu estou contigo Sou eu teu amigo E vou te fazer feliz E vou te fazer feliz O Filho de Deus Foi Jesus Foi Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Me deu Neste grande coral Num grande coral Para adorar Jesus De frente a frente A ditosa cidade Deve ser linda Com certeza ela é linda Não existe igual Vamos cantar bem lindo Bem maravilhoso Nesta noite Vamos lá A ditosa cidade Deve ser linda Se pudesse Eu iria Pra lá Agora Aleluia Veria o Senhor O Senhor Mas seja Frente a frente Cantaria Naquele Imenso coraj Veria anjos E quero vir A mim Reunido Cantando os anos ao rei Mesmo este meu pensamento Será a realidade Pois pra lá Doarei Veri ainda Todos os discípulos Louvado seja Deus Que andaram por aqui Pregando a palavra Aleluia Imagina abraçar Paul e Tiago Aleluia Ver João Abraão Isaac e Jacob Vem e anjos Se quer ouvir Eu vindo Cantando os anos ao rei Mesmo este meu pensamento Será a realidade Mostra lá Voarei Aleluia 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 Irmãos eficazes Em comunhão com Cristo É verdade Aleluia Naquela linda cidade Nós iremos Morar em nome de Jesus Aleluia Veremos Veremos o Senhor Aleluia Veremos Frente a frente Aleluia Aleluia Cantaremos Aquele imenso Coral Seremos anjos Que querubins Ali Reunidos Cantando As suas anas São reis Teremos Somente Prazer E muita Alegria Para sempre Amém 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 Aleluia Glória a Deus Eu andei Sem destino Perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na contramão Mergulhei de cabeça No abismo sem fim Loucura e tristeza Eram partes de mim No terrível espinho Do pecado Do pecado eu visei A ponta entre a vida E a morte Eu cruzei Outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagada Na escuridão Nas garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade De que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estevi mal Só um dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui em campo Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceano A alma ferida A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou No terrível espinho Do pecado eu pisei A ponta entre a vida E a morte Eu cruzei Outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagada Minha alma vagada Na escuridão Nas garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estevi mal Só um dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceano A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem Mas já estevi mal Só um dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceano Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Quando canto ao meu Senhor Sinto uma alegria dentro de mim É um motivo de muita alegria Estar aqui Junto com os irmãos Para o Senhor somente adorar Pois a vitória já é nossa Pois o Senhor conosco está Está caminhando Em nosso meio Nos dando alegria Paz e muito amor Sou feliz Com Jesus Pois nesta vida Ele nos ajuda Carregar a cruz Se a cruz é tão pesada Que não podes carregar Eu conheço Alguém Que pode te ajudar Esse alguém É Jesus O nosso Deus Entregue a Ele E o seu viver E sua cruz Mais leve vai ficar Está caminhando Em nosso meio Nos dando alegria Paz e muito amor Sou feliz Sou feliz Paz e muito amor Paz e muito amor Pois nesta vida Pois nesta vida Ele nos ajuda A carregar a cruz Paz e muito amor 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 Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu das ordem às estrelas E ao parar os teus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo altíssimo Não há pergolhos Nem portas Que se fechem diante da tua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele vício do Criouco Pois tua palavra é pura Escudo para o que nele creia Não há pergolhos Nem portas Nem portas Que se fechem diante da tua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele vício do Criouco Pois a palavra É pura É tudo Para o que nele creia Amigo, ouça-me Eu quero te dizer Que Jesus ainda ama você E mesmo sem estar Na casa do Senhor Ele quer renovar o teu ser Teu olhar é tão triste Eu posso ver Como é difícil teu viver O mundo é tão cruel Não dá prazer real Só violência e destruição Jesus pode mudar tua direção Receba agora a salvação Retorne depressa Pra casa de Deus Ele vai transformar teu viver Escute o conselho Vem já receber Deus ama você A vida sem Jesus É triste sem valor Mais um preço de sangue pagou Só pra te resgatar Do mundo enganador Jesus Cristo Um preço pagou Não demora Não demora e decida Deus pode fazer Grande milagre Grande milagre teu viver Retorne-se Retorne de presa Retorne de presa Pra casa de Deus Ele vai transformar teu viver Escute o conselho Escute o conselho Vem já receber Deus ama você Escute o conselho Vem já receber Deus ama você Deus ama você Deus ama você Se o abismo é tão profundo E não tem pra onde correr Tantas lutas tem passado Espinhos tem atravessado Caminhos que são labirintos E não tem saída Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz Em meio à escuridão E essa mesma luz vai ajudar você Basta você chamar Que vem te socorrer Que vem te socorrer Vida se deserta ele vai te tirar Águas cristalinas Águas cristalinas irão transbordar É Esse é o Deus que morreu por ti E em sua vida ele quer agir Espinhos e flores Espinhos e flores vão se transformar Espinhos e flores vão se transformar Eu também passei por essa situação Eu também passei por essa situação Mas surgiu Mas surgiu uma luz em meio à escuridão E essa mesma luz E essa mesma luz vai ajudar você Espinhos e flores Espinhos e flores vão se transformar Espinhos e flores Espinhos e flores vão se transformar Espinhos e flores vão se transformar E o caminho certo E o caminho certo você vai seguir E desse labirinto você vai sair E desse labirinto você vai sair Olhando o passado eu vejo o sangue na arena Dos nossos irmãos primitivos morrendo então E como se fosse num vídeo eu vejo as cenas Dos nossos irmãos devorados por fortes leões E o sangue quente que corria E o sangue quente que corria Como enxurrada pelo chão Era semente do evangelho Era sinal de salvação Pois cada alma que partia Via direto ao paraíso Mesmo morrendo aos milhões Mesmo morrendo aos milhões Pra Deus não era prejuízo Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que morreram sangrando Pra manter o evangelho Pra manter o evangelho vencendo Eles iam morrendo De Cristo falando Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que tiveram coragem De enfrentar De enfrentar os açoites e a morte Levar a mensagem Sei que Tiago foi morto ao ser decapitado E Pedro foi crucificado E Pedro foi crucificado Por ser covarde Morreram mesmo por amor Não negaram um segundo E Jesus Cristo Que Jesus Cristo... E Jesus Cristo é salvador Irão firmados na promessa Por Jesus Cristo garantida Quem for fiel até a morte Terás a coroa da vida Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que morreram sangrando Pra manter o evangelho vencendo Eles iam morrendo, que Cristo falou Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que tiveram coragem De enfrentar os açoites e a morte Levar a mensagem Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que morreram sangrando Pra manter o evangelho vencendo Eles iam morrendo, que Cristo falou Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que tiveram coragem De enfrentar os açoites e a morte Levar a mensagem De enfrentar os açoites e a morte De levar a mensagem Eu sou a semente do sangue O choro da alma É coisa que só Deus vê Tempos difíceis Que só Deus pode nos entender Chora baixinho Não tem ninguém pra conversar Angustiado Até pensa sem parar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Quebra o vaso Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for Faz o que era rachado Agora é vaso de valor Faz o que estava encostado Agora é vaso de valor Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu A luta é grande Mas Deus precisa trabalhar Moldar o vaso Pra depois ele usar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Quebra o vaso Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for Faz o que era rachado Agora é vaso de valor Faz o que estava encostado Agora é vaso de valor Agora é vaso de valor Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu 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 Se tudo está confuso em sua vida E você não tem mais forças pra orar Faça como fizeram Paulo e Silas Que mesmo que custasse suas vidas Louvaram o Senhor Louvaram o Senhor até o chão tremer Se você louvar As muralhas irão ao chão Não importa sua luta O poder está em suas mãos Você não é obra do acaso Com o sangue de Jesus você foi comprado Você é descendência de Abraão Ele é o Deus que atende ao seu clamor Ele é o poder do santo que ressuscitou A resplandecer de estrela da manhã Geração de Abraão Em nome de Jesus Se me pede agora Receba do Senhor a unção de vitória Coloque sua fé em ação E segure firme nas mãos do Senhor Se você louvar As muralhas irão ao chão Não importa sua luta Não importa sua luta O poder está em suas mãos Você não é obra do acaso Com o sangue de Jesus você foi comprado Você é descendência de Abraão Ele é o Deus que atende ao seu clamor Ele é o Cordeiro Santo que ressuscitou Ele é o Cordeiro Santo que ressuscitou A resplandecer de estrela da manhã Geração de Davi Em nome de Jesus se me pede agora Receba do Senhor a unção de vitória Coloque sua fé em ação E segure firme nas mãos do Senhor Toda minha adoração Quero te ofertar A minha vida deposita em teu altar Quero te dizer em oração Que vou sempre te louvar De todo o meu coração Coração Ele é o Deus que atende ao seu clamor Ele é o Cordeiro Santo que ressuscitou A resplandecer de estrela da manhã Geração de Davi Em nome de Jesus se me pede agora Receba do Senhor a unção de vitória Coloque sua fé em ação E segure firme nas mãos do Senhor Jesus 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 Ele é o Cordeiro Santo que ressuscitou Jesus Entregue a sua vida Ele Confie nele Tudo mais ele fará Em nome de Jesus se me pede agora Receba do Senhor a unção de vitória Coloque sua fé em ação E segure firme nas mãos do Senhor Jesus E segure firme nas mãos do Senhor Vou lhe falar De um alguém Pode levar Seus sonhos além Vou lhe mostrar Um mundo melhor Que mudará Seu caminho Vou lhe falar Se este homem está aqui Só pra te amar E pra dizer Se este homem está aqui Vou lhe falar Um mundo melhor Que mudará Seu caminho Vou lhe falar E este homem está aqui Só pra te amar E pra dizer Pra que Pra que Pra que Pra que Pra que Pra que Solida Pra que Pra que Pra que Antes que o dia Amanheça A vitória Já vem Para a sua vida Se lamentar Se lamentou Em meio Perca a cabeça Não acabou Não é o fim Deus tem pra ti Uma grande Uma grande vitória Antes que o dia amanheça A vitória Já vem Já vem Para a sua vida Se lamentou E chorou Como Jó se encontrou Com a esperança perdida Entre angústia Entre angústias e lágrimas Entre angústias e lágrimas Você se encontra Com a alma ferida Mas é em meio a esta prova Que Deus te aprova E te dá guarida Sofreu demais Sofreu demais Se lamentou Mas não desistiu Deus já te ouviu Quer mudar tua história Erga a cabeça Erga a cabeça Erga a cabeça Não acabou Não é o fim Deus tem pra ti Uma grande vitória Erga a cabeça Não Acabou Não Não é o fim Deus tem pra ti Uma grande vitória Irmão, você sabe o valor Que tem uma alma Nem todos os recursos humanos Poderiam pagar O dinheiro, a prata e o ouro Do mundo inteiro É pouco demais O valor de uma alma Poder comparar Irmão, o valor de uma alma Custou muito caro É necessário sentirmos por ela Imenso amor Celando, ensinando e orando E às vezes chorando Devemos buscar todas as almas Que Jesus comprou Irmão, quantas vezes tem água Ao teu lado chorando Sofrendo, gemendo com fardo Pesado de dor Se ela chegar perecer Você é o culpado Tenhas cuidado Porque uma alma Tem muito valor Irmão, o valor de uma alma Custou muito caro É necessário sentirmos por ela Imenso amor Custou muito caro Devemos buscar Devemos buscar todas as almas Que Jesus comprou Irmão, você lembra do índio Do mestre amado Não foi um pedido Mas ordem Que ele nos deu Como podemos ficar Com os braços cruzados Se ele de braços Se ele de braços abertos Por todos morrer Irmão, o valor de uma alma Custou muito caro É necessário Sentirmos por ela Imenso amor Selando, ensinando E orando E às vezes chorando Devemos buscar Todas as almas Que Jesus comprou Irmão Irmão, você sabe o valor Que tem uma alma Música 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 Já é madrugada Eu aqui sozinho Pensando na vida Meio que desabafando Uma lágrima no rosto rolando E no meu peito um grande vazio Uma grande dor Sozinho eu e o violão A lua e esta canção É a maneira que eu encontrei Pra desabafar Já recebi o meu chamado E ainda estou aqui Preso nesse mundo a me iludir Com sonhos que mais parecem ilusão Conselhos e opiniões Já cansei de ouvir Mas hoje houve algo que me fez repetir Deus usou um homem que me disse assim Eu quero ouvir você louvando para mim 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 Já é madrugada E eu aqui sozinho Pensando na vida Meio que desabafando Uma lágrima no rosto rolando Uma lágrima no rosto rolando E no meu peito um grande vazio Uma grande dor Sozinho eu e o violão A lua e esta canção É a maneira que eu encontrei Para desabafar Já recebi o meu chamado E ainda estou aqui Preso nesse mundo a me iludir Com sonhos que mais parecem ilusão Conselhos e opiniões Já cansei de ouvir Mas hoje houve algo que me fez repetir Deus usou um homem que me disse assim Eu quero ouvir você louvando para mim 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 Eu venho te falar de um Deus tremendo Que está em cima no céu É o santo verdadeiro, meu herói, o meu guerreiro É o Deus de Israel Este Deus está aí e você pode sentir Sua glória é envolver este lugar Entra agora nesta nuvem Conheça mais deste meu Deus E tua vida com certeza irá mudar Ele é quem se abaixa para ver a terra Nunca perdeu sequer uma guerra Derrota o inimigo de seu povo Arranca a doença, deixa tudo novo Quando ele ordena faz o mar se abrir Operando ele quem vai resistir A ceia com o crente dentro da fornalha E no seu sistema nunca houve falha Esmaga o inimigo, derruba a muralha Quando ele ordena até a terra para Hoje a tua vida ele vai mudar Sinta ele aí onde tu estás Ele vai, ele vai, hoje a tua vida ele vai mudar Ele é quem se abaixa para ver a terra Nunca perdeu sequer uma guerra Derrota o inimigo, derrota o inimigo de seu povo Arranca a doença, deixa tudo novo Quando ele ordena faz o mar se abrir Operando ele quem vai resistir A ceia com o crente dentro da fornalha O inferno treme quando ele fala Esmaga o inimigo, derruba a muralha Quando ele ordena até a terra para Hoje a tua vida ele vai mudar Sinta ele aí onde tu estás Ele vai, ele vai Hoje a tua vida ele vai mudar Ele vai, ele vai, ele vai Hoje a tua vida ele vai mudar Erga a tua mão E adore-o nesta hora Chega de derrota Agora é só vitória Erga a tua mão E adore-o nesta hora Chega de derrota Agora é só vitória É só vitória E adore-o nesta hora E a tua mão